Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta manhã foi dito pela primeira vez pelo PCV que a Polícia Nacional cumpre com o seu papel. Este é um reconhecimento tardio, mas mais vale tarde do que nunca. Foi dito aqui que, de forma tímida, a Polícia faz apreensões diversas. Eu diria, faz apreensões, faz detenções, faz patrulhas, visitas às escolas, visitas aos estabelecimentos comerciais, palestras, milhares de intervenções todos os anos. Mais de 192 mil intervenções em 2022. Em segundo lugar, é em 2015 que se registraram o maior número de ocorrências policiais em Cabo Verde, o maior número de processos de crime junto do Ministério Público. Mais de 29 mil processos de crime registrados no Ministério Público em 2015 e não em 2021, 2022. Onde estamos neste momento, para compreendermos bem, temos de facto de avaliar de onde viemos. E de onde viemos é de um tempo em que a situação da Polícia era de uma Polícia sem meios, sem viaturas, sem rádios, sem armamento, sem munições, sem combustível, com falta de orçamento, com falta de ferramenta. É de uma Polícia sem centros de comandos, sem videovigilantes, é uma Polícia sem direção central de investigação criminal, sem perspectiva de uma investigação criminal efetiva. De uma corporação que trabalhava em condições extremamente difíceis, instalações degradantes, em alguns casos. Os senhores deputados de Santo Antão hão de se lembrar como é que funcionava a esquadra do Paulo. Em suma, de onde nós viemos, viemos de mais de 25 mil ocorrências criminais registradas no ano, viemos de 65 homicídios dolosos registrados em 2014. O maior número de homicídios registrados, alguma vez em Cabo Verde, 34 desses na cidade da praia. Efetivamente, a Polícia Nacional cumpre o seu papel. Hoje temos uma Polícia com melhores condições operacionais, comunicações, viaturas, meios, meios de proteção individual. Isso que nos permite que hoje, como sucede em outras esferas da economia e do social, sinais claros que nos encorajam bastante de recuperação e de retoma da trajetória da diminuição da criminalidade interrompida em 2021. Os dados registrados neste primeiro semestre de 2023, quando comparados com 2022, confirma que temos diminuição de ocorrências no Sal, em São Nicolau, na Boa Vista, no Maio e em Santiago. Temos 9% de redução de ocorrências, particularmente crimes contra o patrimônio, na cidade da praia. Temos menos homicídios, 7% nesta altura. No ano passado tivemos 9% na cidade da praia. Digo-me-ão que são vidas que se perdem, digo que são também vidas que se salvam. Temos mais detenções, temos mais apreensões, estamos a trabalhar em todas as frentes e de forma articulada e consequente. Uma coisa, sabemos de onde viemos, onde estamos e para onde não queremos voltar. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.